O que você achou Que ainda espero resposta Desfaz o vento que há por dentro Nesse lugar que ninguém mais pisou Você está vendo o que está acontecendo Nesse caderno sei que ainda estão Os versos meus, tão seus Que peço Os versos seus, tão meus Que esperem que os aceite em paz Eu digo que eu sou contigo do que vai Adiante sem mais Eu fico onde estou Prefiro continuar distante Desfaz o vento que há por dentro Desse lugar que ninguém mais pisou Você está vendo o que está acontecendo Nesse caderno sei que ainda estão Os versos meus, tão seus Que peço Os versos seus, tão meus Que esperem que os aceite em paz Eu digo que eu sou contigo do que vai Adiante sem mais Eu fico onde estou Prefiro continuar distante Desfaz o vento que há por dentro Desse lugar que ninguém mais pisou Você está vendo o que está acontecendo Você está vendo o que está acontecendo Nesse caderno sei que ainda estão Os versos meus, tão seus Que peço Os versos seus, tão meus Que esperem que os aceite em paz Eu digo que eu sou contigo do que vai Adiante sem mais Eu fico onde estou Prefiro continuar distante Em paz Eu digo que eu sou contigo do que vai Adiante sem mais Eu fico onde estou Prefiro continuar distante Eu digo que eu sou contigo do que vai Eu digo que eu sou contigo do que vai